Música Se você está pensando em começar uma turnê, se você pensa em passar com essa turnê aqui no Brasil Me encantaria Por suposto que sim estou pensando em poder estar aqui muito pronto compartilhando com todos vocês um concierto Eu pensado já em como vamos levar a cabo o show Já se está planeando, já se está montando, estamos trabalhando em ele Estamos montando cada uma das canções com os músicos em vivo Estamos montando coreografias, estamos organizando tudo com os bailarines Para que quando já tenhamos fechas podamos vir e dar um show como se merece O que você sente mais falta do seu país, do México, quando você está viajando em outros países Uma coisa que só tem lá, que você não encontre nos outros lugares Bom, a minha família e a gente que eu quero Mas a verdade é que eu gosto muito de viajar Me gosto muito de viajar, me gosto muito de estar fora do meu país Me gosto muito de estar em outros lugares, compartilhando com outra gente A verdade é que não me pesa estar fora do meu casa Sim extraño a gente que quero e sim de pronto me gostaria de ter mais tempo Para poder estar presente nos momentos importantes para eles também Mas a verdade é que eu gosto muito do que faço, gosto do que está acontecendo E me encanta poder estar em diferentes países Me gosto muito poder compartilhar com a gente E não me quejo, a verdade é que me gosto de que possa ser assim O que eu fiz de bom na vida Pra Deus te trazer pra mim Tudo o que pedi